Olá meus amadinhos mais uma vez a irene aqui do canal irene de tudo um pouco dando uma passadinha e hoje o treino de hoje a dica de hoje é como abrir massa de pizza eu preciso de dar um treino em como está abrindo massa e para isso eu preciso de ter uma massa eu resolvi fazer a minha massa para me aperfeiçoar em abrir massa de pizza que eu uso abrir massa de pizza aqui para minha casa né mas como eu preciso de abrir mais massa eu preciso de me aperfeiçoar e eu vou estar fazendo a minha massa para me estar abrindo junto com vocês vamos lá ver como será preparado essa massa tá bom vamos lá eu tenho aqui já os meus ingredientes preparados para minha massa essa massa eu utilizo ela para fazer pães salgado assado de forno eu sempre faço essa massa rosquinha doce tá bom ela é ótima eu gosto muito dessa massa já tem tempo que eu faço essa massa para uso aqui de casa e ela também eu utilizo para fazer os maravilhosos pães caseiros eu tenho aqui reservado ó um quilo de farinha de trigo três ovos um copo americano de óleo não muito cheio não está até a borda mas pode estar colocando três colheres cheia de margarina eu tenho aqui sete colheres de açúcar e uma colher bem rasa mais para meia de sal e 500 ml de água morna ela está morna ou você pode estar colocando 500 ml de leite como eu estou sem leite e eu uso fazer também com a água eu estou pondo 500 ml de água morna um pacotinho de fermento biológico seco eu uso esse né instantâneo ele é 10 gramas eu utilizo esse e eu vou estar fazendo da seguinte forma eu vou colocar tudo no copo no liquidificador os ingredientes de menos a farinha de trigo vou colocar os três ovos vou colocar o sal açúcar sete colheres de açúcar meia colher de sal 500 ml de água morna eu gosto de trabalhar com ela morna e vou colocar o fermento observou que ficou sem colocar somente o trigo né que está aqui vou tampar e vou voltar lá está lá dentro do liquidificador e vou estar batendo tudo no liquidificador e volto mostrando para você o prosseguimento tá bom eu vou pausar para mim poder ir lá bater e volto mostrando para você como está tá bom amadinhos eu bati os ingredientes tudo no liquidificador vamos ver agora vou estar despejando aqui no trigo uma batida bem leve não foi uma batida longa tá eu vou estar incorporando esses ingredientes todos aqui na farinha de trigo está trovejando bastante está preparando uma boa chuva coloquei todos esses ingredientes batido aqui e aí e aí e aí e aí e aí e eu vou estar despejando aqui na minha bancadinha tá super higienizada eu preparei essa bancada mandei fazer para mim trabalhar com massas assim e aí e aí e eu vou salvar ela até ela dar o ponto que não grude na mão e aí eu tenho uma farinha de trigo aqui né para estar e aí e aí e aí e aí e aí Vou só usar ela até que não grude mais. Ela é uma massa maravilhosa, super leve. Ela não pode ficar pesada, gente, é uma massa macia. Aí a gente vai colocando massa aqui até ela parar de grudar na mão e vai sozando. Mais um pouquinho, que ela ainda está pregando. Então, vamos lá. Quando ela não estiver grudando mais em nada, é o ponto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Acompanha aí, tá bom? Com paciência. Ela não é uma massa que dá aquele cansaço para amassar, porque ela é bem maleável. Já está quase chegando no ponto. Mas eu ainda vou pôr mais um pouquinho, assim que ela parar de pregar na bancada, ela já está pronta. Eu uso fazer de quatro a cinco massas com quilo de trigo. É a base, né? Talvez eu faça quatro, né? Para não ficar tão... Vamos ver. Mas o normal é quatro a cinco, né? Tem tamanhos iguais. A superfície... A superfície já está, ó... ficando limpa. É bom que já... Ela recolhe o trigo todo, ó... Já está no ponto a massa. Que maravilha. Que não é bom também ficar muito dura. Ela é bem, ó... Que delícia de massa. Ela é macia. Você pode estar deixando ela descansar dessa forma. E também já pode dividir a quantidade que quer para fazer a massa. E deixar descansar pelos quarenta minutos. É a base que eu deixo ela crescer, ela descansar. Passar, ó... Trigo na superfície. E vamos dividir... Em tamanhos iguais. Vou tirar daqui para não atrapalhar a visão. Fazer as bolinhas e deixar descansar por quarenta minutos. Cada bolinha dessa é uma massa. Então... Ou. Ou. Ou? Ok. Ou. 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 Se ficar alguma menorzinha A gente inteira né Com o restante de alguma que sobrar Pra poder dar o tamanho igual Essa aqui ficou um pouquinho menor Corrigir pra ficar igual hein É bom quando tem a balancinha Mede tudo o mesmo peso Porque aí não vai ter massa grossa Massa fina A gente vai corrigir a finura no rolo né Mas é isso aí Fazer 5 5 massas 5 massas de pizza É isso aí tá O preparo da massa Vou estar cobrindo ela com um pano E vou deixar descansar Por 40 minutos e volto mostrando Pra vocês Como ficou a minha massa E daí vamos começar o processo De abrir a massa Vamos lá Assim que a massa estiver crescida No ponto de abrir Eu volto pra vocês ok Olá amadinhos Chegando para dar continuidade Esperei 40 minutos Ao crescimento da massa Vamos lá ver como está a massa Para ser aberta Vamos embora lá juntos Eu cobri a massa aqui com a toalha né Toalha de mesa E esperei 40 minutos Para a minha massa E eu vou polvilhar aqui a superfície Onde eu vou estar abrindo A minha primeira massa Tá bom Olha está super Super macia E eu vou abrir a minha Do meu jeito Que eu faço aqui em casa É super fácil Qualquer uma pessoa É capaz de abrir uma massa Tá bom A gente vai abrindo ela E pôr no trigo né Eu não tenho forma De pizza apropriada Porque eu não uso Fazer muita massa Aqui na minha casa A gente sempre começa A abrir ela no meio Para ela não ficar com aquelas Bordas mal feitas Tá bom Ela ficou um pouco engenhada aqui Mas está super macia E ela dá Viu Quando ela rasga Ou a emenda E pronto E vamos que vamos Eu vou pôr a minha massa No meu Prato de microondas Quando você vai fazer com a borda Aí você não Já faz O tamanho certo Não precisa de sobrar bordas Já faz o tamanho certo Eu abri a minha muito Furar a massa Gente Para não arrebentar Não ficar com a massa Cheia de bolha Sempre que eu faço Assim nas minhas Tá vendo? Como eu disse Eu não tenho forma Para pôr todas Todas as minhas Massas Essa eu deixei aqui Já está a minha primeira Massa aberta Então veja Você pode também abrir lá Com as mãos É até mais fácil E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tá vendo que maravilhinha, fica até melhor para abrir com a mão e passo o rolo, garfinho para tirar as bolhas, para que a massa não fique cheia de bolha. Tá vendo que maravilhinha, fica até melhor para abrir com a mão e passo o rolo. A gente pode ir levando da forma que vai fazendo e levar ao forno para pré-assar, tá bom? Eu vou levar essa minha, isso aqui que já está pronto, que eu preciso da forma que já está a outra, tá bom? E volto mostrando para vocês a continuidade. Então, continuando abrindo a minha massa, né? A maravilhosa massa de pizza. Abrindo manualmente, eu achei bastante facilidade, gente. A maravilhosa massa de pizza. Tchau. 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 E elas vai levantando já a bolha, porque vai crescendo, né? A massa já é... Aí, gente... Olha o garfinho para furar, para não estufar a massa. Fica boa uma, elas. Quer fazer uma massinha de pizza aí em casa? Tchau. 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 Maravilha Super bacana Só não come pizza Quem não quer Curar a massa Tá vendo? É isso aí Super Vamos aperfeiçoando Que vamos ter uma massa de pizza Aberta Eu uso fazer aqui em casa Assim Eu sei que pra fazer de muito Conforme a gente vai abrindo Vai aperfeiçoando Quando você ver você já tá um Perfeito pizzaolo Então madinhas vamos Para a última massa Para abrir E ela está uma maravilha de fofinha É bom Porque a gente faz esse processo aqui Para passar o rolo em cima Olha Que maravilha Agora vamos com o rolo Dar uma Trabalhada nela Vamos dar uma viradinha Para trabalhar de carne Ok Prontinho, essa é a minha última massa Abri todas Vamos com o garfo Mesa bem farinhada para não ficar grudando Pode furar o quanto quiser Quanto Quer ter uma mania de criar uma bolha assim Vai ficar toda estufada Então fura Que é hora de assar Mesmo que cria, cria menores É isso aí Minhas massas estão abertas, estão prontas E a hora que estiver pré-assada Eu trago mostrando para vocês, ok? Então, amadinhos Minhas massas ficou pré-assada Vamos lá ver como ficou Aqui estão Olha Aqui estão minhas massas Deixa eu mostrar para vocês Elas estão pré-assadas Não pré-torradas Não pode torrar demais E olha os furinhos do garfo que eu fiz Elas ainda deu uma soltadinha de bolha assim, ó Quanto mais dá os furinhos, melhor para vazar o ar E elas não Mas já está bom Que depois põe o recheio E eu só deixei ela dar uma cozinhada mesmo A pré-assou Não deixei criar cor, está vendo? Para não ficar dura Porque quando for montar elas Com o recheio Elas têm que dar mais uma chegadinha, né? Então, é esse o meu ponto Que eu deixo a minha massa E eu fiz a medida, né? Para cinco massas Deu seis Eu tenho uma lá dentro Por causa que a minha forma é pequena Mas elas estão macinhas, tá bom? Estão todas assim, ó Bem macinhas Ficou ótimo Eu uso fazer aqui assim, hein, Carlos? Espero que eu aperfeiçoo, né? Essa aqui eu deixei ela mais fininha E deixei ela dar uma chegadinha a mais, ó Mas não é boa ideia Porque ela está sequinha, ó Está parecendo pauzinho É melhor assim que fica macinha E como tem que devolver para depois aquecer Quando for preparar, né? Para servir É bom que ela fique mais macia E é isso aí Aprendendo a abrir massa Aprendendo a abrir massa de pizza, tá bom? É isso aí Vamos aprender comigo Aprendendo com a Irene Eu também estou aprendendo Eu faço para mim, tá bom? E é isso aí Sem pizza não fica E até a próxima dica A próxima passadinha Deixe seu like Para estar ajudando o canal Irene de tudo um pouco, tá bom? Siga-me no Instagram Tenha aí meu Na descrição do canal Já tenho o link aí do Instagram E também a minha página no Facebook Irene de tudo um pouco, ok? Tchau, tchau Até a próxima passada Falou Abração, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau